Olá, eu sou o Flávio Gorelli, sou cardiologista, trabalho na sessão de hipertensão arterial e nefrologia do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. A denovação simpática renal até o expulso em Cristo I3 foi realmente uma ducha de água fria em quem acreditava que fazer a denovação simpática renal traria um benefício muito grande para a população de hipertensos resistentes. Mas todos nós vimos que houve uma série de erros de randomização, de acompanhamento da população no estudo Simplício I3. Em decorrência disso, eu particularmente acredito que as falhas ocorreram e os resultados finais, comparando o grupo que sofreu intervenção, que sofreu a denovação simpática renal. E o grupo SHAN, onde foi feito o mesmo procedimento, mas sem a desnervação, os resultados em termos de melhora no controle da pressão arterial, os resultados foram equiparáveis, não houve vantagem de um sobre o outro. Ou seja, para que submeter alguém a uma intervenção onde aumentava a morbidade e mortalidade cardiovascular em relação ao outro grupo que não submetia ninguém a uma intervenção onde a morbidade estaria aumentada. Então, a ideia que se tinha é que não caiu por desuso. Mas agora, recentemente, mês retrasado no ESC, foi aberto um estudo com o Simplício sobre denovação simpática renal comandado por um grupo da Alemanha que mostrou que realmente a denovação simpática renal em população estágio 2 traz o benefício adicional no controle da pressão arterial. O que nós precisamos provar é qual é a população que realmente nós vamos utilizar esse tratamento e quais os benefícios adicionais. Talvez um estudo melhor desenhado, com uma população melhor selecionada, que não haja viés de colocação dessa população, nós consigamos ter um resultado onde a denovação me pareça ser um ponto de diminuição do uso de fármacos, redução de morbidade e redução de mortalidade cardiovascular. Eu sou altamente favorável à denovação e nós, no Dante Pazanese, estamos com dois protocolos que vamos colocar em breve, comparando a denovação simpática renal, tentando avaliar o quanto de simpático nós conseguimos denervar nesse indivíduo submetido a denovação simpática renal e vamos também avaliar a qualidade do vaso pré e pós intervenção e também vamos avaliar os polimorfismos que estariam ligados à resistência, à hipertensão resistente. O polimorfismo dos receptores alfa 1, alfa 2 e beta. Nós acreditamos que agindo em conjunto nós vamos tentar uma chance muito grande de ver a população que vai realmente se beneficiar promovendo a denovação simpática renal. Talvez daqui dois ou três anos nós tenhamos um resultado que possa mostrar à classe médica brasileira que denovação simpática renal é um tratamento que pode trazer um benefício para populações selecionadas dentro do mundo da hipertensão arterial.